Tá bom. E o que isso vai mudar na minha vida ou na sua? Hã? Você não gosta, mas eu gosto. Se eu tô comendo é porque eu gosto. Eu não vou comer uma coisa que eu não gosto. Mas tá de boa. Se você não gosta, ó. Beleza. Mas não tem nada a ver com isso, não. Eu gosto. Vou comer já já de novo o suquilho com o Danone. Só porque você não gosta. Ah, eu vou fazer um vídeo comendo. Será que eu vou fazer um vídeo comendo? Nem sei. Hoje eu tô na melomolência. Mas pra que comenta? Se não gosta, não gosta. Pronto, não precisa comentar não. Vai comer o que você gosta. Poste aí pra eu ver o que é que você come aí que você gosta. Já que você não gosta aí do que eu tô comendo. Não deixa de postar não. Poste. Obrigado.